Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Com o objetivo de universalizar o acesso à saúde, o SUS foi regularizado há 25 anos. E apesar dos avanços, muito ainda precisa melhorar. O diretor do Sindicato Médico, Jorge Eltz, foi convidado a compor a mesa de discussão durante a audiência pública promovida pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa Estadual. A sessão foi presidida pelo deputado Valdeci Oliveira, do PT, e contou com a presença de representantes de entidades como o Conselho Estadual de Saúde, Grupo Hospitalar Conceição, Corém, Rede Feminina.